E hoje o DC Notícias Web recebe o diretor da Faculdade de Maringá, o Sr. Amaury Meller, que vai conversar um pouco conosco sobre as novidades. Sr. Amaury, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André. É uma grande satisfação poder conversar com vocês. Sr. Amaury, antes da gente detalhar um pouquinho mais dessa entrevista, dessa parceria que a UDC tem com a Faculdade de Maringá, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre essa história do Sr. no setor educacional. Quando a gente realiza uma parceria, significa que as partes, elas concordam e elas têm conselho, elas de alguma forma atuam de forma similar. Dificilmente duas organizações que pensam diferentes conseguem fazer uma parceria. E a nossa instituição, ela compactua de muitas coisas, e inclusive do mesmo modelo de história que teve a UDC. Eu vou falar um pouquinho da Faculdade de Maringá e do Colégio Paraná, no qual sou diretor também, para que vocês possam conhecer e daí vocês vão vendo alguma similaridade entre as duas instituições. A Faculdade de Maringá, inicialmente surgiu o Colégio Paraná, há 54 anos atrás. O meu pai, a professora Amaury Antônio Meller, ele foi o primeiro professor de matemática de Maringá, o primeiro professor de física de Maringá. Depois, ele foi o fundador da nossa Universidade Estadual de Maringá, foi criada essa universidade dentro de casa, através de uma escolha, através do governador na época. E meu pai sempre buscou o pioneirismo na educação. Ele abriu a segunda escola do Brasil de educação de jovens e adultos, que naquela época se chamava de supletivo. Depois disso, a escola foi crescendo, nós tínhamos aproximadamente 5 mil alunos no colégio. Meu pai foi o primeiro presidente do SINEP, que é o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Noroeste do Paraná. O primeiro é presidente da Associação de Professores, da Associação de Alunos. Então, ele acabou também representando o Paraná na Confederação Nacional de Escolas Particulares. Então, ele acabou com uma liderança em nossa região e se desenvolveu até o ensino superior. A nossa instituição é uma instituição pequena. Nós sempre acreditamos que o principal é a qualidade, é a proximidade com nossos alunos. Então, nós buscamos crescer sempre lentamente, da forma que nós pudéssemos oferecer muita qualidade em nosso ensino. A nossa principal característica, tanto da faculdade quanto do Colégio Paraná, é o relacionamento com nossos alunos, com nossos docentes. Então, aqui, as pessoas se sentem realmente em casa, estão realmente em casa. E o professor Fábio, ele foi meu colega de faculdade, de engenharia civil em Curitiba. Então, a partir daí, nós começamos a conhecer, eu conheci a escola, que na época era somente escola, quando nós estávamos no meio da faculdade, eu acho que surgiu o início da faculdade, quando nós nos formamos, que começou a faculdade. Mas é uma faculdade muito similar, é uma instituição familiar, é uma instituição que preza muito pela qualidade do ensino, pelo relacionamento, e isso aproximou a essa parceria, de nós sermos um polo da UDC, um polo da educação à distância. E tem dado muito certo, muito certo, porque a nossa equipe, e a equipe da UDC, elas se relacionam muito bem. E os cursos da UDC são maravilhosos, são muito bem feitos, são cursos excelentes, com um apoio fabuloso, e isso faz com que fique tudo mais fácil. O senhor falou dessa proximidade familiar, sendo colega do professor Fábio na faculdade, e essas histórias são bastante idênticas também a uma história educacional com o professor Fábio, como o senhor falou aqui na entrevista também, que se tornou um referencial aqui em Foz do Iguaçu. E essa história hoje é um sucesso aqui em Foz do Iguaçu, e na sua faculdade também. É algo que... E uma parceria, quando nós falamos, a faculdade de Maringá é polo da UDC em Maringá, vai muito mais do que ser polo. É realmente uma parceria, parceria nos eventos, intercâmbio. Essa pandemia veio atrapalhar um pouquinho, mas em breve nossos alunos estarão também aí, e todos os alunos da UDC estarão convidados para participar dos nossos eventos em Maringá. A faculdade de Maringá é pioneira na área da comunicação de Maringá, então o primeiro curso de jornalismo de toda a nossa região, ela foi na faculdade de Maringá, então nós temos uma área muito forte na sua área de atuação, também na área do direito, na área da administração, então com certeza, com certeza, as instituições estarão cada vez mais próximas com essa parceria. Diretor, como surgiu essa ideia dessa parceria entre a UDC e a faculdade de Maringá? Em que momento que surgiu essa união das duas instituições? A parceria, como eu havia lhe falado, desde que eu estudava com o Fábio, eu já tinha uma parceria, eu ia conhecer a instituição dele, ele veio aqui em Maringá, mas nós éramos colegas de turma, mas com o tempo a gente nunca deixou de conversar e de falar as nossas ideias. Essas ideias, elas se convergiram, e dessa convergência de ideias, no ano passado, daí nós firmamos para sermos um polo da UDC, mas não tem como nós dizermos que o início foi o ano passado, essa ideia dessa parceria já surgiu desde que a gente era colega de turma, que a gente sempre buscou fazer algo para aproximar, aproximar as amizades, aproximar as instituições, e eu acho que quem trabalha com educação tem no seu íntimo a palavra parceria. A palavra parceria, ela faz parte do nosso cotidiano, do cotidiano, do bom relacionamento e de ampliar oportunidades. Então, a gente pensa nisso, ampliar as oportunidades, seja para o nosso corpo técnico-administrativo, seja para os nossos docentes, nossos alunos, é uma forma de nós estendermos as nossas expertises e podermos buscar novas oportunidades mesmo a todos. Diretor, hoje, como que funciona essa parceria em relação aos cursos? Quantos cursos são de graduação, pós-graduação, também no ensino EAD, entre as duas faculdades? Hoje, nós, como polo da UDC, nós temos como leque para oferta para o público de Maringá e região, todos os cursos de pós-graduação e graduação que a UDC oferece EAD. Então, eu acho que são 40 cursos, mais de 40 cursos, que estão ofertados para a comunidade. Nós temos uma secretaria da UDC aqui, com secretária, com todo o ambiente e qual que é a diferença do nosso polo em relação a qualquer polo do Brasil? O nosso polo oferece uma faculdade de oportunidades para os alunos da UDC. Então, fora todos os eventos que a UDC oferece, os alunos que estão dentro dessa parceria participam de todos os eventos da Faculdade Maringá, que são centenas de eventos da forma presencial também, sem custo nenhum. Então, o aluno, ele faz a matrícula num curso, digamos, Ciências Contábeis à Distância. Além de toda a gama de cursos e de suporte que tem da UDC, ele ainda participa de todos os nossos cursos e atividades presenciais, que não são apenas voltado para a área pedagógica. Nós temos atuação na área social, nós temos relacionamento com a comunidade, nós temos a área de esportes. Então, toda essa infraestrutura de apoio é ofertada para esses alunos. É, o senhor falou na infraestrutura hoje, também praticidade. Há uma preocupação também que a gente já sabe em relação ao corpo docente, mestres, doutores, para levar esses acadêmicos o melhor da qualificação profissional. Normalmente, quando você observa um polo, um polo de uma instituição de ensino, você vê espaços pequenos. A nossa instituição é localizada no centro de Maringá, nós temos mais de 60 salas de aula, todas climatizadas, temos ginásio de esportes, estúdio, laboratórios de informática. A nossa instituição fica localizada bem no centro da cidade, no novo centro de Maringá, próximo a terminal urbano, a shopping center, supermercados. Então, é uma praticidade para quem faz, porque muitas vezes nós pensamos, mas o aluno EAD, ele já busca algo à distância, ele busca não ir na instituição. Mas a questão é que, muitas vezes, ele faz o curso EAD por buscar horários alternativos, não significando que ele não tem desejo de vir utilizar a biblioteca, utilizar um laboratório de informática, participar de uma competição da área esportiva, fazer parte do grupo de acadêmicos. Então, é um suporte muito bacana que a instituição pode oferecer. Nesse momento, como tem sido essa transformação no ano para a educação de superação e se reinventar. Eu faço parte do Conselho Municipal de Educação da cidade de Maringá. Também faço parte como avaliador do Ministério da Educação para o Ensino Superior. Então, nós acabamos, também estou fazendo parte do SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares, como vice-presidente. Então, nós acabamos participando muito das políticas, sejam municipais, sejam as políticas nacionais, que têm ocorrido nessa pandemia. E nós temos visto que as escolas estruturadas, e daí eu digo a UDC, Faculdade de Maringá, o Colégio Paraná, tiveram um ano tranquilo. No início da pandemia, as pessoas não entendiam muito o papel, como que funcionaria, funcionariam as aulas remotas. Mas, eu acredito que esse ano foi um ano de superação. Foi um ano que todos os professores, todos, principalmente no dia de hoje, que é dia dos professores, mereciam e merecem grandes aplausos. Todos estão de parabéns, porque se superaram. Nós pensávamos, nossa, aquele professor, muitas vezes com mais idade, que não está próximo aos meios digitais, ele iria ter dificuldade. Olha, nós tivemos professores que com a sua calma, com a sua tranquilidade, conseguiu desenvolver aulas espetaculares. Então, nós tivemos, no primeiro momento, um grande impacto, mas hoje, os alunos, e não só hoje, depois de um mês, eles já começaram numa tranquilidade, tanto o Colégio Paraná quanto a Faculdade Maringá terminou o primeiro semestre no momento certo, as férias no momento certo, voltaram as atividades, está ocorrendo todos os eventos com normalidade. E uma coisa que nos surpreendeu, nós temos um grande evento, que é um congresso de cidadania, de educação e cidadania em Maringá, promovido pelo Cinep. Normalmente, tem 1.200 participantes. Esse ano, nós tivemos mais de 7.500 participantes, mostrando que dá para se trabalhar com educação em alto nível, de alta qualidade, mesmo de forma remota. nossos grupos de pesquisa na faculdade, no qual os alunos da UDC também são convidados a fazer parte, normalmente, nós tínhamos 4, 5 alunos por grupo de pesquisa. Nós estamos com um grupo de pesquisa com 40 alunos. E nós estamos observando, por exemplo, palestras na área de filosofia, que muitas vezes chamam menos atenção, é mais para um público focado, que normalmente tem 20 interessados. Nós estamos tendo palestras com 150, 200 participantes. Então, eu acredito que é o momento, quando eu falei dos professores, eu acredito que não só os professores, os alunos também estão de parabéns por buscarem essa superação. E é uma superação que envolve fé, espiritualidade, envolve um crescimento da pessoa, uma busca, eu acredito, de novos horizontes. Esse ano, a inovação tem sido uma grande olhada nesse processo todo, professor? Com certeza. A inovação, ela sempre caminhou com o sucesso das organizações. Mas, nesse momento, além da inovação, eu acredito das habilidades e da busca de novos meios para aproximar as pessoas, eu acredito que existe uma superação muito grande da pessoa em ela buscar se renovar para realmente quebrar paradigmas que ela mesmo possa criar para evoluir, seja pessoalmente, seja profissionalmente. É um momento que, muito difícil, a gente vê, principalmente para aqueles que são pais, vendo as crianças em casa. e eu acredito que todos que estão acostumados com um abraço forte entre os amigos, uma confraternização, ter que buscar esse relacionamento à distância. Professor, o senhor falou da superação. Num ano bastante difícil, você falou em superação, reinvenção, mas o caminho certo está na educação para quem quer um futuro brilhante, um futuro profissional, não dá para desistir. observar a nossa sociedade, a educação é alicerce da nossa sociedade. E isso tem ocorrido há 500 anos, antes de Cristo, nós já tínhamos Platão com a sua academia. Então, a escola é formadora de todas as profissões que tem no mercado, desde o médico, desde o engenheiro, do administrador, do comunicador. E a educação, ela tem uma responsabilidade, muito grande, para chamar para a academia a discussão de temas transversais e importantes para a sociedade. Então, quando nós vemos, por exemplo, o curso de direito, o curso de direito da UDC deve formar a maioria dos advogados e quem possui cargos na área jurídica, na região de Foz e muitas outras. então, todas as discussões relevantes para a profissão, elas acabam voltando para a academia. Então, esse é o momento que as escolas, as faculdades não podem se esquivar. É o principal momento delas como meio de inserção, como meio de discussão e para chamar para si alguns debates importantes. professor, qual é a expectativa dessas parcerias entre a UDC e a Faculdade de Maringá para os próximos passos, as novidades para os alunos? Seria é que todos os nossos alunos, professores, corpo docente, corpo técnico administrativo possam estar indo conhecer a UDC, que da mesma forma da UDC virem até Maringá, que nós possamos trazer as expertise, o conhecimento, a experiência, toda essa qualidade da UDC também para a nossa região e, de alguma forma, a Faculdade de Maringá e Colégio de Paraná também poder colaborar com a UDC, com o conhecimento que nós temos. Então, eu acredito que é realmente uma parceria. Vai muito além de um acordo comercial. É algo que é voltado mesmo para a melhoria da qualidade da educação, é voltado para a melhoria da qualidade da pessoa em si, seja nosso colaborador, seja nossos professores, é em busca de algo maior e eu acho que esse algo maior tem o norte como educação, que já é uma meta espetacular para todos nós. Professor, a Faculdade de Maringá também conta com parcerias internacionais como a UDC? Nós contamos com o Instituto, nós tivemos a oportunidade já de realizar um congresso em Las Vegas feito pela nossa instituição e a Southern State University. Nós temos hoje a Faculdade de Maringá que representa a IESEC em nossa região, que é uma das principais, é o maior grupo de liderança jovem em intercâmbio do mundo, então nós sempre tivemos proximidade com o intercâmbio. O professor Amaury, nosso diretor-presidente, ele trabalhou muito, ele foi governador de Rótary e no Rótary ele trabalhou com o intercâmbio e Maringá os intercambistas inicialmente vinham pelo Rótary, então a nossa instituição sempre foi muito próxima da educação internacional e agora a UDC tem grande experiência nessa área, parcerias fabulosas e isso com certeza nós estaremos nos aproximando para que nossos alunos possam da UDC deste polo também estarem participando dessa internacionalização. Diretora Amaury Meller, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web e em nome da família Prado, professor Fábio, professora Rosicler, doutora CIR, nós gostaríamos de retribuir um grande abraço a eles que têm um carinho enorme pelo senhor e agradecer mais uma vez o senhor ter aceitado o nosso convite para conversar um pouquinho conosco. É uma grande satisfação, uma grande honra poder conversar com vocês e eu tenho um carinho muito grande a nossa família aqui, tenho um grande carinho pela família Prado e com certeza essa amizade que surgiu, não vou falar quanto tempo, senão vocês vão achar que a gente é muito velho, mas é de longa data, com certeza essa parceria ela vai se estreitando e nós cada vez mais estaremos fortalecidos com essa união. Muito obrigado e eu fico sempre à disposição quando necessário para conversar com vocês. Obrigada mais uma vez, professor. Sucesso! Transcrição e Legendas